Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para as últimas notícias do dia atualizadas, mas antes quero pedir a você aquele procedimento padrão, você que ainda não é inscrito, botão vermelho aqui abaixo escrito, inscreva-se, acione o sino das notificações e deixa aquele like que você sabe que ajuda bastante no enganjamento do canal, ajuda bastante na divulgação do vídeo aqui na plataforma. Fique no vídeo até o final que tem notícia quente, hein rapaziada? Sem muita enrolação, vamos ao vídeo. Vamos agora com uma outra informação porque Lula dispensou mais 13 militares do gabinete de segurança institucional, quem tem essa informação é a repórter Luciana Verdolim. Lu, qual é o motivo para essa dispensa? Olha Cláudia, praticamente todos os servidores, todos os integrantes do gabinete de segurança institucional estão sendo substituídos. O chefe, o general G. Dias, ele já avisou que já foram mais de 170 substituições, hoje foram 13, 13 militares, 6 do Rio de Janeiro, 7 aqui de Brasília, ontem foram 56 militares, 40 trabalhavam lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Nesse momento, o que a gente está vendo aqui dentro do Palácio do Planalto? Eles estão, a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional estão se revezando, estão fazendo essa segurança aqui do prédio e de Lula de maneira conjunta. Havia uma certa desconfiança com relação aos militares que faziam parte do Gabinete de Segurança Institucional, que eram muitos ligados ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, essas substituições estão sendo feitas nesse momento, para garantir uma equipe de segurança totalmente ligada, totalmente linkada, levando em consideração aí a nova administração. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele até avisou que as mudanças não terminaram, já foram mais de 1.400 servidores, cargos de comissão, cargos de confiança, que foram desligados da administração federal. A gente precisa lembrar o seguinte, servidor concursado, aquele servidor de carreira, ele não perde o cargo, ele continua trabalhando nos ministérios. Essas substituições estão sendo feitas naqueles cargos chamados de comissão, que são cargos de confiança, que são ligados aos ministros, aos secretários executivos, e todos esses cargos estão sendo substituídos. Rui Costa explicou que esse trabalho ainda não terminou, ele até justificou dizendo que não daria para continuar trabalhando com servidores, com o pessoal da administração anterior, porque o pensamento, o entendimento seria muito diferente. Por isso, essas substituições estão sendo feitas, novos funcionários estão chegando, não só aqui ao Palácio do Planalto, mas em todos os ministérios e a expectativa é de que todo esse processo esteja concluído ainda agora no início do ano. Essas substituições não estão acontecendo só agora não, a gente sabe que em outras gestões também, sempre que um presidente é eleito, vence a eleição, as pessoas que foram indicadas, que têm ligação com a atual administração, acabam sabendo que vão ser substituídas e que nesse momento não está sendo diferente. Agora, o governo, o ministro Rui Costa, ele faz questão de ressaltar que não está havendo paralisia dos trabalhos. Essas substituições estão sendo feitas, mas que não significa nenhum tipo de prejuízo para as ações da administração federal. E também agora, notícia de última hora, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou a Bias Corpus, que pedia salvo conduto ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também a Anderson Torres. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o pedido foi feito pelo advogado Carlos Alexandre Plonfas, o mesmo que pediu a liberdade de presos de vandalismo em Brasília. Lewandowski entendeu que não é possível solicitar a Bias Corpus em nome de terceiros que já possuem advogados em inquéritos que tramitam na Corte. O ministro apontou que, para isso, seria necessária a autorização de Bolsonaro e Torres, que não foi juntada aos autos. Está certo, Felipe? Não, está errado. Está errado. Está errado. Claro que está errado. Conceitualmente está errado. A Bias Corpus, a regra do Estado Democrático de Direito é a liberdade, que é o bem mais precioso. Não é possível. Qualquer pessoa pode pedir a Bias Corpus para quem quer que seja. Essa é a regra principal do Estado Democrático de Direito, do A Bias Corpus, do instrumento constitucional, o remédio constitucional. Então, é um absurdo que eu vejo o ministro do STF restringindo direitos fundamentais. Direitos fundamentais têm que ser interpretados de forma extensiva, não restritiva. Então, está errado. Qualquer pessoa pode pedir a Bias Corpus para quem quer que seja. Não cabe na mesma peça, um que está preso preventivamente e o outro não. Não, assim, eu não vi o A Bias Corpus, assim, eu não li o A Bias Corpus que foi escrito para o advogado. Certo. Eu estou discutindo conceitualmente de forma abstrata, não é? Com certeza, por ser dois casos completamente diferentes. Exato. O Jair Bolsonaro está solto e não tem nenhum inquérito contra ele ainda, né, relacionado a esse assunto e o Anderson Torres está preso, né? Não daria para você imaginar um A Bias Corpus com o mesmo objeto para duas pessoas diferentes, situações diferentes, né? Exato. Então, dá para ver que tem um erro, assim, crasso na... Pessoal, só lembrando que esse jornalista que está falando aí, ele é de esquerda, tá? Ele é de esquerda e está falando isso. No manejo do A Bias Corpus, mas conceitualmente, o que o Lewandowski fez aí foi restringir direitos fundamentais. É, e outra, ele poderia ter argumentado, né, o A Bias Corpus, né, em razão das razões que justificam a prisão preventiva de um e outro porque não há, não há razão, né, é um investigado, não há hipótese de prisão. Mas não descer a esse argumento que é errado, né, não pode pedir porque já tem advogado no inquérito. É, pessoal, deixa aí o seu comentário que vocês acharam do vídeo até o momento e não esqueça de deixar o like também. Bom dia, Tiago, Adriana, todos que nos acompanham. O ministro Haddad ontem já falou aqui exatamente na Suíça, no Fórum Econômico Mundial de Davos, passando o novo arcabouço fiscal que o governo Lula pretende apresentar até abril, exatamente para substituir o teto de gastos. Não só isso, mas a agenda ambiental foi muito discutida também naquela primeira, naquele primeiro contato que ambos os ministros tiveram com os jornalistas e os demais chefes de Estado presentes. Hoje, Haddad participa de vários encontros, não só com a imprensa de outros países, né, vários órgãos de imprensa dos Estados Unidos e da Europa querem entrevistar o ministro, mas também um painel com presidentes latino-americanos. Teremos Haddad juntamente com os líderes da Colômbia, Equador e Costa Rica para falar sobre os desafios que a região América Latina tem nos próximos meses e também no próximo ano em relação à sua economia, à reindustrialização, à introdução da economia verde, além, é claro, das questões relacionadas à inflação, que foram bastante altas em 2022 por todo o continente. Nós sabemos que o Fórum Econômico de Davos, que acontece todos os anos, é uma oportunidade não só para vender a imagem do seu país para investidores, mas também realizar encontros bilaterais e multilaterais com vários líderes mundiais para fazer com que a cooperação no aspecto econômico se torne ainda mais fácil, considerando principalmente que temos aqui na América Latina dificuldades econômicas e o Brasil representa a maior economia deste continente. A gente vai continuar acompanhando e à medida que todas essas conferências forem acontecendo, passaremos, obviamente, todas as atualizações sobre as falas do ministro e o encontro também com os demais chefes de Estado. E, Luca, você falou sobre a questão ambiental, Marina Silva também está na Europa, participou, inclusive, dessa primeira conferência ontem de Fernando Haddad no Fórum Econômico. O que ela faz hoje e quais são as agendas bilaterais dela? Pois é, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, hoje irá se reunir com o presidente do Banco Mundial para tentar angariar mais arrecadações, mais fundos para os diversos projetos de proteção ambiental dentro da floresta amazônica. Ontem ela já anunciou que conseguiu diversos recursos através de entidades filantrópicas e também com outros governos. E outro encontro bastante esperado para hoje da ministra Marina Silva é com os chefes também, os respectivos ministros da Indonésia e da República Democrática do Congo, já que há uma iniciativa tríplice aí do Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, os maiores países em que há florestas tropicais, para que conjuntamente representem aí uma maior força na arrecadação de fundos para a preservação de suas florestas e também a introdução da economia verde. Nós sabemos que o Brasil já tem grande parte de sua matriz energética proveniente de fontes renováveis, exemplo da energia hidrelétrica e também eólica e solar, mas o objetivo é fazer com que o Brasil também se torne um exportador dessa energia e também no sequestro de carbono possa ganhar bastante dinheiro, já que temos vários hectares, milhares de hectares de floresta em nosso país. A gente acompanha de perto as falas desses dois ministros e também as falas de outros líderes mundiais que estão presentes aqui na Suíça para mostrar todas as diretrizes econômicas e os desafios que se seguirão nesse ano de 2023 após um ano de 2022 muito complicado. Bom, pessoal, é isso aí, a gente vai encerrando por aqui. E olha esse comentarista aí da rádio, olha o que ele falou. Mas é, gente, isso aí não vale, não tem como isso dar certo, né? A pessoa que é isso daí e anda de iPhone, anda de X1, né? Não dá para falar que ela é isso daí, ela é só no papel, só de boca, né? Mas na real mesmo ela não é, porque ela não divide as coisas dela com ninguém. Se dividisse, não teria iPhone. E essa aqui, tudo normal, né? Ninguém esperava algo além disso. Caiu um anote. Ah, e agora dá para vocês lerem melhor. Dá uma lida nisso aí, é normal. Ninguém esperava algo além, era a promessa deles desde o início. Então, não tem nada fora da anormalidade aí, né? Valdemar da Costa Neto entra em campo para eleger Rogério Marinho à presidência do Senado e abre conversa com vários partidos. Essa aí é a aposta, né? Da direita para conseguir ter algum, né? Equilíbrio ali dentro, né? Porque se o Pacheco se reeleger, vai perder completamente o equilíbrio, porque ele tende ao lado mais da direita e tendo um presidente do Senado lá do direito, vai poder ter algum debate, algum certo. Equilíbrio é o que muita gente está esperando. Já deixa o seu comentário sobre essa notícia aí. Eu só pediria ao Girão que saia de campo para que os votos dele e apoie o Rogério Marinho para eles terem mais votos, porque se o Girão ficar ali, ainda ele vai estar elegendo automaticamente. O Girão, automaticamente, que é de direita, vai acabar elegendo o candidato da esquerda, na minha visão. Então, já essa notícia aqui me deixa muito triste, muito triste mesmo, pessoal. Nossa, eu não estou falando de lado nenhum, poderia ser de qualquer lado. É um cara que tinha o seu trabalho e acabou perdendo aí. E essa outra aqui, pessoal, é um negócio... Não está tão simples assim como eles acharam que seria, né? A coisa não vai ser tão simples. É o que eu também... É o que eu acho, é o que muita gente acha e é o que muita gente espera, né? Não será tão simples eles saírem acusando todo mundo do jeito que eles querem e vai acontecer do jeito que eles acham que tem que acontecer, né? Já deixa aí o seu comentário sobre isso aí. Eu já vou estar encerrando o vídeo. Não saia sem se inscrever no canal, sem deixar o seu like. Perdoa aí, né? O meu vocabulário, o meu jeito de falar. Mas a gente está aqui tentando trazer para vocês todos os dias as notícias que dá para a gente trazer, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.